Olá, hoje é dia de Descubra UFSM. Viva suas experiências, encontre o seu caminho. Com este slogan, a Universidade recebeu nesta quinta-feira os primeiros visitantes. Até o próximo sábado, devem circular mais de 20 mil pessoas pelo centro de eventos. A TV Campus realiza uma cobertura especial. Vem descobrir com a gente! A Pró-Reitoria de Graduação é a responsável pela organização do Descubra. Além de todo auxílio antes do evento acontecer, eles também possuem um estande. No pavilhão do centro de eventos, com a Copervis. O objetivo é tirar as dúvidas dos futuros acadêmicos da Universidade. A repórter Jocely Lima esteve lá. A Pró-Reitoria de Graduação e a Copervis montaram um estande em conjunto aqui no Descubra para auxiliar os futuros acadêmicos da Universidade. Eu estou aqui com a Simone, que vai nos explicar a dinâmica deste local. Bom dia, Simone! Bom dia a todos! Bom, Simone, como é o material que vocês estão oferecendo aqui no estande? A Prograde e a Copervis são as responsáveis pela organização geral do evento. Mas a gente colocou um espaço aqui também para atender, principalmente, os futuros vestibulandos. A gente está esclarecendo dúvidas sobre o processo seriado, que a gente vai ter este ano, o processo seriado 2 e 3. Então a gente já está com data de inscrição e tudo mais. E a gente está oferecendo um simulado também aqui com as provas de concursos anteriores. Qual é a importância de vocês terem um estande aqui dentro do Descubra, já que vocês organizam? A Copervis é a porta de entrada para os futuros acadêmicos. Então ela se torna realmente muito importante a gente estar aqui para estar esclarecendo muitas dúvidas sobre os vestibulandos. E como é que está sendo a receptividade dos alunos? Está sendo muito boa, a gente está com uma procura muito grande, tanto que você pode ver que o estande está todo momento cheio. Muito obrigada, Simone! A gente vai continuar cobrindo o Descubra UFSM deste ano. Jocely Lima para a TV Campus. Quem visita o Descubra UFSM pode acabar sendo cobaia de algum experimento. Afim de mostrar o quão interessante ele é, o curso de Engenharia Acústica usou uma das nossas repórteres para ilustrar o conceito de percepção sonora. Confira! Estamos aqui no Descubra UFSM, onde o curso de Engenharia Acústica trouxe um experimento um pouquinho diferente. Vamos falar com um aluno do curso. Meu querido, como é que é teu nome? Sérgio, tudo bem? Sérgio, pode explicar para a gente como é que funciona isso aqui? Isso aqui é um experimento de psicoacústica. A gente está se teletransportando, espacializando o áudio da nossa voz para o ouvinte que está sentado em uma posição diferente. E vem cá, tu nunca viu o Exterminador do Futuro? Tu não tem medo de dar poder para as máquinas desse jeito? Eu acho que eu já dei, ele está até me dominando já. Ele já está te dominando. Como eu gosto de torturar meus colegas de trabalho, eu trouxe aqui a Vitória Londero para a gente mostrar um pouquinho como funciona o experimento. Eu vou fazer alguns barulhos aqui no boneco, na máquina, e a Vitória vai sentir de todos os lados. Vamos lá. Vitória, tu está me ouvindo? Estou. Está ouvindo, Vitória? Estou ouvindo. Oi, Vitória. Eu sou o Matheus de Albuquerque para o Descubra UFSM. Os alunos que participam do Descubra sonham com uma vaga na universidade. O que muitos deles não sabem é que, além dos cursos presenciais, a UFSM conta com cursos à distância, com polos espalhados pelo Estado. O Núcleo de Tecnologia Educacional está com um stand para explicar e divulgar o ensino à distância da UFSM. Vamos conhecer? O Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade está presente aqui no Descubra para falar sobre os cursos à distância. Eu estou aqui com o Marcelo, que vai nos explicar como funciona esse stand. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom, Marcelo, qual que é o objetivo de vocês ao trazer o EAD aqui para o Descubra? A EAD aqui é a oportunidade dos alunos, que são de outros municípios distantes da universidade, poderem estar fazendo a universidade. Nem todos têm condições de sair das suas cidades, das suas casas, para virem estudar aqui. Claro que a universidade tem todo o trabalho de residência, de apoio para os estudantes poderem vir. Mas alguns têm família, têm situações que impedem. E a EAD está aqui para mostrar também que é possível ele, nos diversos municípios que nós atendemos com a educação à distância, estarem fazendo um curso superior. E qual que é o material que vocês trouxeram aqui para o Descubra? Nós temos alguns banners que explicam quais são os cursos de graduação e especialização que estão acontecendo. Montamos um equipamento multimídia, onde eles podem navegar, olhar os polos, quais são os cursos, quando que vão ter as ofertas, alguns folders. E estamos também oferecendo aqui uma oficina de robótica educacional, que é um projeto nosso da educação à distância, levando, nós vamos levar isso aos polos, para as escolas, né, desses polos. Essa experiência de poder, a partir da robótica, né, incentivar os estudantes a estudarem, a aprendizagem. Muito obrigada. Nada. A gente vai continuar aqui na cobertura do Descubra. Jocely Lima para a TV Campus. Nós vamos conhecer agora o curso de farmácia, de uma forma bem-humorada, com a doutora Mari Lari, com a participação da repórter Vitória Londero. Essa é a doutora Mari Lari, do curso de farmácia. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão, queridas? Tudo bem. É um prazer estar todos com vocês aqui, no nosso estande da farmácia, tá? Meu nome é doutora Mari Lari, como eu tinha visto. Esse eu comprei em Londres. Não, brincadeira, gente, vamos ali e vamos conhecer um pouco do que é ser farmacêutico. É vender remédio atrás do balcão? Não, não é. Muito mais que isso. Vamos aqui comigo. Vamos bonitinha. Tudo bem? Tu já fez algum curso, não? Eu faço jornalismo. Jornalismo? Sim. Tá certo. Essa aqui é a menina, como é que é teu nome, amada? Aqui é a Jussara, vai estar dando uma dica pra vocês, o que é o curso de farmácia, né? Fica atenta, porque a tua bolsa está sendo avaliada, tá? Fiz uma nova bolsa, a bolsa Chimbica, que é 50 pila, então ela está participando do programa. Tá, queridos? Bom, muito obrigada, doutora Mari Lari. Oi, Daiane, tudo bem? Então, explica um pouquinho o que vocês estão mostrando aqui no curso de farmácia. Bom, a gente gostaria, na verdade, de mostrar pro pessoal que, na verdade, o curso de farmácia não é o que todo mundo pensa, que é só o trabalhar nas farmácias e mostrar também que o curso de farmácia tem uma atuação bem ampla, que a gente gostaria, além, ele pode trabalhar tanto na área hospitalar, como na área também de manipulação de medicamentos, controle da qualidade, perícia criminal, e que é um curso que, bom, nós somos apaixonados pelo curso, então a gente, é bem difícil a gente dizer os pontos negativos, né? É um curso também que é um curso bem cansativo, é um curso difícil, é um curso fácil, tem bastante química, mas é um curso apaixonante. Daiane, e tem essa história, né, de que farmácia é um dos cursos mais difíceis, confere isso? Isso, confere. A gente, nós, no início do curso, nós temos bastante química, nós temos as químicas básicas, pra posterior a gente passar pras bioquímicas e pras farmacologias, né? É um curso bem difícil, já ouvi falar também que dizem que é o segundo curso mais difícil da Universidade Federal, após a engenharia, acho que a engenharia elétrica também, que é um curso bem difícil, mas ele é realmente um curso difícil, é um curso cansativo, a gente tem que aprender muita coisa. Bom, muito obrigado, Daiane. Vamos procurar a doutora Marilari, que está nos guiando aqui nesta visita. Doutora, e assim, na tua opinião, qual é a coisa mais apaixonante da farmácia? Olha, a mim sempre é incrível dar remédio pras pessoas, não que eu receite, porque o farmacêutico não pode receitar, mas eu acho que dá oportunidade de uma vida melhor pras pessoas com aquilo que a gente tem trabalhado, sabe? São anos e anos de trabalho, né? Eu acabei vindo da Europa, que eu estava fazendo o curso da cosmetologia, né? E agora estou trabalhando com uma nova linha, a nova linha da Boticário. Conhece? Estou trabalhando com a nova linha. Então, a gente também pode trabalhar nessa área de cosmetologia, a gente pode trabalhar em várias da indústria, né? E é isso, gente. Vem fazer o curso de farmácia, está aqui, doutora Marilari, procura da internet que vai achar, tá, querida? Quer alguma ajuda a mais? Está tudo bem, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, querida. Você é uma linda, tá? Obrigada. Tá, amada, não que tá, querida. Tá, tá bom, muito obrigada, até mais. Tá bem. Aquele remédio, depois pro teu namorado, a gente, ai, tá gravando, ai, desculpa. Tá, tá bem, então é isso aí, tá dado o recado. Esse foi o estande do pessoal da farmácia aqui no Descubra, Vitória Londero, para a TV Campus. Muitos estudantes têm interesse em oportunidades de intercâmbio quando chegam na universidade. Por isso, a Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, montou um estande muito especial no Descubra UFSM, para explicar como o aluno pode internacionalizar a sua formação. Olá, hermanos. Estamos aqui na Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, que também tem um estande aqui no Descubra UFSM. Vamos começar um pouco com a Júlia, que tá trampando aqui na SAI. Júlia, que tipo de trabalho a SAI faz aqui no Descubra? Nós, basicamente, estamos divulgando como os alunos podem sair e estudar em universidades exterior, porque atualmente essa é a parte do nosso trabalho que mais atinge os alunos da universidade. Eles nos procuram muito para fazer um período de estudos em universidades estrangeiras. E tem bastante procura aqui no Descubra, esse pessoal que tá afim de intercâmbio, tá afim de uma mobilidade. Isso é bem comum? Então, o pessoal que chega aqui, eles normalmente estão recém estudando o que eles vão querer fazer no vestibular. Então, o pessoal não costuma conhecer muito os órgãos da instituição. Então, esse primeiro contato é mais para explicar o que é a mobilidade acadêmica e como a gente pode ajudar eles nisso. Mas o pessoal não chega muito informado, assim, num primeiro momento. E dentro do UFSM tem muita possibilidade de intercâmbio? Tem muitas oportunidades para o pessoal dar esse viés mais internacional para a formação? Tem, claro. A SAI publica semestralmente os editais que o pessoal passa pela seleção. E fora isso, tem todos os convênios bilaterais da universidade, que o pessoal sai sem pagar nenhuma, sabe, estuda sem pagar nenhuma taxa nas universidades estrangeiras. Que quem quiser pode procurar a gente para se informar melhor, assim, de como, porque são várias formas que as pessoas podem sair e tal e procurar as outras universidades para estudar. Não é só o edital. Então, tá certo, Júlia. O estante da SAI está logo aqui na entrada do saguão dos cursos. Vem aqui visitar, vem aqui conhecer um pouco mais sobre a Secretaria do UFSM. Eu sou Matheus Jalbuquerque para o Descubra UFSM. Publicidade e propaganda, relações públicas, produção editorial e jornalismo. Esses são os quatro cursos que compõem a FACUS, Faculdade de Comunicação Social da UFSM. Conheça um pouco mais dessas graduações. Nós estamos aqui no espaço do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM e vamos conhecer um pouquinho a FACUS, a Faculdade de Comunicação Social da Universidade. Vem comigo. A gente vai aqui primeiro no curso de publicidade e propaganda com o Thiago. Thiago, explica para a gente, então, quais são as dúvidas mais frequentes do pessoal que vem aqui para o estande. Bom, as dúvidas mais frequentes do pessoal que chega aqui e quer conhecer um pouco de comunicação social, um pouco da área de publicidade e propaganda, é as áreas de atuação que podem atuar. Bom, a gente começa explicando que as áreas de atuação, tanto para comunicação ou tanto para publicidade, são diversas. O profissional que pode chegar de comunicação social, publicidade e propaganda, pode atuar dentro do mercado como agências publicitárias, pode trabalhar em audiovisual, trabalhando em produtoras, inclusive na área de cinema, se quiser, tem possibilidade de atuação, tem proximidade com essa área. E também tem outras áreas que podem trazer atreladas. A própria graduação é uma área que o pessoal tem aqui, tem chegado, tem se interessado, quer tentar carreira acadêmica, continuar. Pelo visto, o pessoal já está sabendo bastante sobre o curso, já chega aqui sabendo algumas boas informações sobre o curso, as possibilidades que ele vai ter e as coisas que ele pode encontrar dentro da grade de currículo que ele vai encontrar. E vocês, pelo que eu vi aqui, estão mostrando um pouquinho do trabalho que vocês fazem no curso, né? Sim, na verdade, aqui tem um pouco dos trabalhos que o pessoal que trabalha na Facus Agência, uma agência experimental de publicidade e propaganda, aqui do curso, desenvolve. Lá, os alunos podem atuar aqui dentro da universidade com as diversas áreas, atendimento, redação publicitária, criação, planejamento e assim ter um maior contato com o mercado, mesmo que dentro do FSM, logo durante a graduação. Logo no primeiro semestre, ele pode participar do processo seletivo e assim atuar como um publicitar logo de início. Muito obrigado, Tiago. Bom trabalho aí para ti. Vamos agora ver o estande do curso de Relações Públicas. Eu estou aqui com o Igor. Oi, Igor. Tudo bem? Explica um pouquinho, então, as coisas mais básicas sobre o curso. Então, o profissional de Relações Públicas é aquele que trabalha dentro das organizações, ligando os interesses dessas organizações com seus públicos. Então, a gente vai trabalhar toda a imagem de uma organização e qual é a melhor maneira dele se achegar a esses públicos. Então, é criar essa ponte, fazer essa intermediação entre o público de interesse dessas organizações e entre essas organizações e a melhor maneira de se achegar a elas. E, Igor, o que vocês estão mostrando aqui, então? Algum pouco do que vocês desenvolvem no curso, né? Isso. Aqui são nossos manuais que nós desenvolvemos na assessoria de Relações Públicas, né? Que é uma disciplina nossa aqui no quinto e sexto semestre. Então, eu mostrando aqui os nossos trabalhos, né? Os primeiros, né? Criações nossas, assim. O que eles podem fazer dentro da... A gente fala por eles. O que eles podem fazer dentro do curso, né? Para a apresentação dos eventos, fazer dentro da assessoria, né? Mostrar para eles toda a gama de possibilidades que eles podem atuar dentro do mercado. Bom trabalho. Bom, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Agora aqui, né? O estande do curso de produção editorial. Temos algumas meninas aqui conhecendo um pouquinho. Eu estou aqui com o Edmar, que é acadêmico do quinto semestre do curso. Edmar, o que o pessoal primeiro pergunta quando chega aqui em produção editorial? É, por ser um curso bastante novo, eles perguntam o que é produção editorial. Aí a gente explica, procura explicar, tirar certas dúvidas que eles têm sobre o curso. E explica o que o curso faz, quais são as abordagens do curso. Ele não é um produtor editorial, ele não é apenas trabalha com livros. Ele tem... Trabalha na web, na mídia impressa, claro. Mas no audiovisual também e na hipermídia. Mais ou menos isso. Bom, obrigada. Então, eu estou mostrando aqui para o pessoal alguma das produções, né? Isso, tem produções do curso aqui, como até onde vai a imaginação, que são de alunos que são do quinto semestre, da aluna Maury, a Raquel, que elas produziram, que é com a educação, com um projeto nas escolas, com as crianças. E a gente está mostrando bem os projetos dos alunos mesmo durante a graduação. Bom, muito obrigada, Edmar. Bom trabalho. Agora, vamos para o último curso, que é o curso de jornalismo. Essa é a Laura. Ela é formanda do curso, né, Laura? Então, como é que está o stand aqui? O que vocês estão apresentando para o pessoal? Então, a gente está apresentando como é o curso de jornalismo. O pessoal pergunta muito o que o jornalista faz, em que áreas ele pode atuar. E a gente explica que ele pode atuar tanto em TV, como em veículos impressos, em jornal, em revista, em rádio. Eles acham muito interessante também que pode atuar em rádio, pode atuar na internet, não só a TV e os jornais que a gente conhece. E o bom é que o pessoal pode ver um pouquinho do que os alunos desenvolvem aqui dentro do curso, né? As revistas. Sim, exatamente. O pessoal gosta muito disso, porque aqui a gente mostra bem que a gente produz muita coisa durante o curso. Os alunos que produzem, os alunos que vão atrás das suas pautas, do que eles consideram como coisas legais para mostrar. E eles gostam muito de ver as publicações aqui que a gente tem do terceiro semestre e do quinto semestre também. Isso chama bastante atenção da pessoa. Obrigada, Laura. Bom trabalho e bom descurva para ti. Então, esses foram os cursos de comunicação social da UFSM. Vitória Londero no Descubra UFSM para a TV Campos. A UFSM conta com uma editora própria, uma livraria e a grife universitária. Esses três setores também estão presentes no Descubra. Como em todos os eventos da universidade, a editora está aqui presente no Descubra deste ano. E não só ela, mas também a livraria e a grife. Eu estou aqui com o Rogério, que é bolsista da livraria e vai nos explicar um pouco mais sobre como funciona o estande deles aqui. Rogério, como é que é a participação de vocês aqui no Descubra? Bom, a gente está participando aqui para mostrar a editora, a livraria, a grife, mostrar que a gente está disponível para o público em geral. Que a editora faz o trabalho de seleção de obras, faz o trabalho de seleção de autores e diversos trabalhos de uma editora. A livraria, a gente quer divulgar, mostrar que a gente não vende só livros técnicos, livros da editora UFSM, mas também como a gente vende livros literários. E a grife também divulgar a nossa marca, divulgar os produtos da grife. E também o princípio, a gente montou o estande aqui para a gente dizer que a gente existe, que a gente está presente no campus. Divulgar onde a gente fica, que a editora fica na reitoria, que a livraria fica lá no conjunto comercial, junto com a grife. Divulgar o nosso site, enfim. Muito obrigada, Roger. Eu que agradeço. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a editora, vem até aqui o Centro de Eventos e participe do Descubra deste ano. Jocely Lima, para a TV Campos. O curso de Gestão de Turismo da UFSM tem estande no Descubra. Confira o que foi mostrado por lá. O curso Gestão de Turismo surgiu em 2009, no segundo semestre, em Silveira Martins. Aos poucos, o curso está sendo trazido para o Campo Santa Maria. E eu estou aqui com estudantes do curso, a Tayane, a Patrícia e a Shirley. Patrícia, explica para a gente um pouquinho como que é o curso Gestão de Turismo aqui na UFSM. Ele é um curso de duração de cinco semestres. É um curso tecnológico, mas é de nível superior como um bacharelado. O estudante pode seguir mestrado, doutorado, depois de ter formado. Ele é um curso mais voltado para o mercado, ele tem bastante carga horária prática. É um curso que tu pode, ele é branco de várias áreas. Pode, quando formado, trabalhar na área de eventos, na área de jurelaria, em cruzeiros marítimos. Pode ter a tua própria agência. Tu pode trabalhar em prefeituras, em secretarias. Pode trabalhar em planejamento municipal. Também tu pode trabalhar como, tu mesmo ser um guia, tu pode ser guia. Ele não dá o certificado de guia, que esse é um curso técnico que o aluno vai precisar fazer. Mas ele pode trabalhar como guia. E também tu pode trabalhar aí dentro desses guias, dentro dos eventos, dentro das agências. Enfim, tu pode trabalhar com outros segmentos ainda. Pode trabalhar com turismo de aventura, como a Tayhane gosta tanto. Turismo de aventura, turismo de negócios. Pode estudar o que atrai as pessoas para aqueles lugares, como tem muitos nossos colegas que seguem na área de pesquisa, querendo fazer mestrado, doutorado. E estudar o perfil desses turistas, o que é o turismo hoje no Brasil. Então, o nosso curso abrange muita coisa, muitas áreas mesmo. Mesmo que então, pouco tempo. A gente tem viagens dentro do curso. Nós temos que fazer viagens técnicas, analisar lugares, analisar perfis de turistas dos lugares. A gente faz de duas a três viagens por semestre, com o auxílio da universidade, que ainda bem a gente ter isso. A gente consegue o ônibus, consegue ajuda aqui e ali. Os nossos professores correm com os prazos para conseguir ônibus. Então, é uma união. Nós todos, nós sempre luturamos aqui no primeiro semestre, aqui no quinto semestre. Eu entrei um pouquinho depois dela, mas estou no quinto também. Então, nós todos nos unimos, viajamos juntos, aprendemos juntos, evoluímos. E o nosso curso está aí cada vez mais famoso, mais procurado. E agora ele pode ter o ingresso pelo Enem, que agora vai ser ainda mais simples, entrar na faculdade. Se forma logo, se quiser, pode estender, pode fazer intercâmbio com o auxílio da universidade também. A gente, por ser o curso de turismo, nós temos certa ajuda, sim, porque muitas universidades fora do país, dentro da América Latina, têm o curso de turismo. Eles querem estudantes de turismo daqui do Brasil. Então, pode ter essa interação, alunos vêm para cá, alunos saem daqui, vão para outros países do Mercosul ou fora da América. Então, é um curso que só tem a crescer. É uma área que tu pode trabalhar em qualquer lugar. Mesmo que o turismo seja tão forte numa cidade, pode nascer alguma coisa ali. Por exemplo, em Santa Maria, turismo religioso e gastronômico. Mas em outros meios tem muito mais e tal. Então, é isso. Acho que eu falei demais até. Tá bom, muito obrigada, Patrícia. Tayane, então, conta para a gente o que vocês estão mostrando aqui hoje e quais são as dúvidas mais frequentes do pessoal que chega aqui no curso. Bom, o que a gente está mostrando, a gente tem aqui um marca-página, que na frente ele tem o nome do curso e atrás tem as principais informações. Aí os alunos, em geral, eles querem saber quanto tempo é o curso e o que particularmente eu gosto, a Patrícia e a Schiller gostam. E a maioria deles tem a dúvida, tipo, aonde eu vou trabalhar? Tem emprego, sabe? E daí a gente explicou que tem emprego, tem bastante lugares aqui no Brasil com bastante ofertas. Só que depende do que a pessoa quer trabalhar. Tipo, se ela quer trabalhar com turismo de aventura, entre as coroas, é um bom lugar. Mas em Santa Maria não é um bom lugar. Então, tudo depende da área que ela quer. Daí a gente estava explicando que o mercado é bem amplo. Tipo, tem muitas vagas dependendo do que a pessoa quer. Tipo, a pessoa tem que se decidir primeiro e depois ir focar naquele lugar. Bom, muito obrigada, Tayane. Agora a gente vai falar com a Shirley, que está aqui, né, com um adereço um pouquinho divertido. Shirley, explica pra gente como que foi a ideia, então, de trazer esse ônibus ambulante. Pois é, a ideia foi da nossa colega Jayla, que ela está de guia. E ela teve a ideia de nós fazer um ônibus que chamasse a atenção para o nosso curso. Porque o ônibus, ele, geralmente, ele, dentro do ônibus, todo mundo convive, brinca. E o ônibus, então, é uma interação que vai em todas as cidades. Então, a gente resolveu fazer o ônibus do turismo para chamar o povo para o turismo. Bom, então, mostra um pouquinho ali para a câmera o ônibus. Tá bom, então, obrigada, Shirley. Esse, então, foi o estande do curso de gestão de turismo no Descubra UFSM. Vitória Londra, no Descubra UFSM, para a TV Campus. E agora, nós vamos conferir o estande do curso de serviço social da UFSM, com o repórter Matheus de Albuquerque. E aqui, aparecendo apenas as nossas cabeças, como se fôssemos um show de fantoches, estamos na mesa alta do curso de serviço social da UFSM, que também tem um estandezinho aqui no Descubra. Vou perguntar para... Qual é teu nome, moça? Priscila. Vou perguntar para a Priscila que tipo de atividade o serviço social está fazendo aqui no Descubra. O serviço social veio divulgar aqui o curso, que ele, apesar de novo, ele já está com um espaço bem grande, importante aqui. Já foi avaliado pelo MEC, com nota máxima. A gente está colocando aqui, como é um curso que ele expande muitas áreas, muitas políticas. A gente está colocando algumas políticas, inclusive, que os professores têm projetos inseridos aqui, que é com criança e adolescente, na mídia social, com movimentos sociais, gerontologia, que é com idosos também. A gente está explicando no objeto de trabalho, que a gente tem que ter um empoderamento com a questão, que a gente trabalha diretamente com a questão social, explicando um pouquinho também, a gente está trazendo nossas experiências de estágio, né, para poder estar contextualizando com esses alunos que buscam se inserir também aqui, poderem estar vendo as possibilidades de ele estar inserido aqui, o curso ser um curso noturno, que tem possibilidade de ser trabalhador, quem vem de outra cidade tem possibilidade de conseguir bolsas e estágio remunerado, já se inserindo na área. Estamos mostrando a grade curricular, a importância das disciplinas para o embasamento teórico, para se chegar na prática dos estágios também. Mais ou menos seria isso também. Agora eu vou deixar com a minha colega ali, explicar um pouquinho sobre as lutas sociais, que a categoria profissional também faz parte, que é muito importante. E agora a minha cabeça flutuante vai quicando até a Jéssica, onde nós vamos perguntar, Jéssica, se eu sou um aluno de ensino médio, quero entrar no curso de serviço social, mas, ah, vocês estão dentro da universidade, vocês estão trancados na sala de aula de vocês, o que vocês podem ajudar nas lutas sociais? O que você responderia para mim? Bom, o curso de serviço social é um curso de luta, de resistência, é um curso que está engajado em lutas da luta LGBT, na luta de gênero, na luta étnico-racial. Eu acho que é um curso que vem para se posicionar contra a redução da maioridade penal, é um curso que vem para falar em transfobia. Eu sempre vi o curso ir além do simples, daquele olhar da garantia de direito. Ele traz toda a questão social que permeia esse sujeito, a questão, sim, de ele se reconhecer enquanto pessoa, receber, ganhar sua autonomia e de poder estar na sociedade como uma pessoa digna e uma pessoa de direito. Ele tem conhecimento desse direito e a gente vive numa sociedade que a desigualdade social era tão gritante e quando o assistente social ele vem para ser o mediador, porque o Estado muitas vezes é negligente e aí o assistente social enquanto mediador ele consegue garantir esse direito. Então eu acho que o serviço social ele é um curso de luta, um curso de resistência. E mesmo no espaço da academia, que a gente sabe que é um espaço elitizado, é um espaço querendo não branco, é um espaço querendo não de homens, mesmo no espaço da academia dá para pautar essa luta? Bom, o nosso curso ele já tem um diferencial que ele é um curso noturno, ou seja, o nosso público alvo não é um público que a gente está acostumado a ver na academia, é um público trabalhador, pessoas de periferia, pessoas pobres, negras. Assim, o nosso curso ele tem uma característica muito marcante que ele se diferencia dos outros, então já dentro dele mesmo já se consegue trazer lutas porque tu traz as tuas vivências para dentro da academia e tu tenta resistir todo dia e levar aquilo, usar do teu conhecimento e da tua vivência para levar para fora e estar sempre forte nessa intervenção em relação às questões sociais. Então o fantoche do Matheus Jabuqueque se vira de novo para a câmera, agradece a essas moças por as informações. Sou o Matheus Jabuqueque, reforçando de novo meu nome, e esse é o Descubra UFSM. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, é responsável por auxiliar os alunos na permanência na UFSM. No Descubra deste ano, eles contam com um espaço interativo e de divulgação para os futuros acadêmicos. No estande, eles podem se informar sobre todos os benefícios que têm direito. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está presente aqui no Descubra UFSM para mostrar os benefícios aos futuros acadêmicos da UFSE. Eu estou aqui com a Angélica, que vai explicar para nós sobre o estande. Angélica, qual é o objetivo da PRAE em ter o estande aqui no Descubra? Bom, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tem como objetivo a garantia permanência do estudante na UFSM durante o curso. E para isso a gente oferece, como tu falou, vários benefícios. A moradia, o restaurante subsidiado, bolsas, auxílio-transporte. Só que a maioria dos estudantes, quando chegam na UFSM, não sabem que têm direito a tudo isso. Então, o nosso objetivo com o estande é fazer a divulgação dos direitos que eles têm, né? Do benefício socioeconômico, da casa de estudante, do restaurante universitário. Então, para isso, a gente está tentando chamar a atenção deles aqui no estande, com o estande bem colorido, com a cabine de fotos. A gente tem um quiz também, que está sorteando brindes para eles. E assim, chamar a atenção deles para poder explicar o que a gente oferece. Muito obrigada, Angélica. A gente vai continuar com a cobertura aqui do Descubra UFSM deste ano. Jocely Lima para a TV Campus. O curso de música da UFSM foi fundado em 1963 e é um dos mais antigos da universidade. No Descubra, quem se interessa pela área pode conferir os três tipos de formação em música que a UFSM oferece. O estande de música aqui no Descubra possui três segmentos. Nós vamos ver agora cada um deles. Andressa, tu estás aqui na licenciatura em música. Explica para a gente como funciona o curso. Bom, o curso tem a duração de quatro anos, né? E o objetivo principal do curso é a formação de professores para a rede pública de ensino. Então, tem as disciplinas de núcleo comum, que são teoria musical, história da música, né? Mais as disciplinas de educação, né? Referência só à parte da educação, as leis, toda essa parte burocrática, né? E mais as disciplinas da licenciatura em música, que seria educação musical, né? Arranjo musical, a parte de folclore musical para ser trabalhado dentro da sala de aula. Então, tem disciplinas que preparam o educador musical para dar aula para crianças, para adolescentes e para adultos. A partir daí, a pessoa escolhe o segmento que mais tem a ver com ela, né? E também pode trabalhar em escola pública ou pode dar aula particular, pode fazer concurso, o que ela preferir, né? E, Andressa, o que o pessoal mais pergunta quando chega aqui, né? Sobre o curso? O que mais pergunta é se dá dinheiro, na verdade, né? E a gente tem respondido que sim, porque o mercado, ele tem crescido bastante, né? Tem aberto vários concursos no país inteiro, né? Com essa lei de 2011, que torna obrigatório o ensino da música nas escolas. Então, o mercado de trabalho, ele tem abrido bastante, sim, né? Tem portas abrindo para todo lado. Então, dá dinheiro, sim. Isso é isso que as pessoas querem saber. Tá bom, muito obrigada, Andressa. Essa foi a licenciatura em música. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho do bacharelado em música. Esta aqui é a Gláucia. Oi, Gláucia, tudo bem? Explica pra gente, então, o que que diferencia, qual é a principal diferença entre a licenciatura e o bacharelado? Bom, a licenciatura, como a colega já deve ter falado, visa formar o professor de música, não é? O profissional que vai dar aula em escolas, enfim, vai se formar um professor de música. O bacharelado, ele visa formar um instrumentista. Então, nós temos uma relação aqui dos instrumentos que a universidade oferece, inclusive canto e composição, não é? Composição vai visar formar um compositor, canto vai visar formar um cantor. No meu caso, eu faço bacharelado em piano. Eu estudo... o meu curso é todo voltado para o piano, para a habilitação em piano. Então, o curso de bacharelado visa, no geral, formar um instrumentista, um músico instrumentista. Então, nós temos disciplinas do núcleo comum, que nós fazemos junto com a licenciatura e o bacharelado em música e tecnologia, onde nós estudamos disciplinas teóricas. Nós estudamos história da música, contraponto, harmonia, análise musical, teoria e percepção musical. Disciplinas teóricas, regência, por exemplo, e teóricos práticas, que todo músico deve saber, deve conhecer pelo menos o básico de todas essas competências, não é? Deve desenvolver o básico dessas competências, mas, para além das disciplinas do núcleo comum, nós temos aulas individuais e coletivas do nosso instrumento, que é o foco do nosso curso, em que nós estudamos a disciplina de instrumento desde o primeiro até o oitavo semestre do curso. Também temos recitais, recitais obrigatórios. Nós, no caso, no quinto semestre, nós fazemos recital orientado, para todos os instrumentos, todos os instrumentos devem fazer o recital orientado, no caso, e o recital de formatura, no oitavo semestre, como pré-requisito para obter o diploma, para a formação. Bom, Glaucia, muito obrigada. Agora a gente vai conhecer um pouco do bacharelado em música e tecnologias. Eu vou falar aqui com o Daniel, que está no quinto semestre. Daniel, o que vocês estão trazendo, então, aqui para o Descubra? Olá, a gente trouxe um equipamento que está simulando uma sonorização ao vivo, né? Então, o computador aqui está simulando como se a banda estivesse tocando, e a pessoa pode vir aqui e fazer uma mixagem que ela preferir da música. O grande diferencial do nosso curso é que, assim, ele abrange tanto áreas musicais como tecnológicas. por ter cinco anos, né? Então, o aluno vai estudar tanto música, como os outros bacharelados em instrumento, como a tecnologia, que seria o nosso instrumento específico, né? Então, vai abrir um mercado de trabalho muito amplo, que vai desde a parte de regência, ser um músico, compositor, até a pessoa que vai ser um engenheiro de masterização ou mixagem. Bom, então, muito obrigado, Daniel. Bom trabalho aí para ti. É bem importante, né, que aqui no Descubra a gente tem esses três estandes que podem esclarecer para o público, né, o que cada área da música traz em sua formação. Vitória Londra, no Descubra UFSM, para a TV Campos. A UFSM tem um hospital veterinário. O lugar é um espaço onde os acadêmicos da medicina veterinária podem praticar a profissão. O hospital veterinário universitário também tem o seu lugar aqui no Descubra UFSM. Eu vou conversar aqui com o Gustavo, que é do curso de medicina veterinária. Gustavo, explica para a gente como o hospital atua dentro da UFSM. Então, o hospital veterinário, além de servir de base para o que a gente aprende, ele também faz atendimentos externos, no que a maioria dos graduandos podem fazer curso, podem fazer curso, podem fazer estágio, então, ajudando, né, no aprendizado. Porque o nosso curso vê bastante teoria e aí aplicamos a prática no hospital. Aqui a gente trouxe alguns equipamentos de uso rotineiro e a gente mostra para os alunos de escolas que vêm saber como funciona o curso. E o que o pessoal geralmente quer saber quando chega aqui no estande? Eles querem saber que áreas que o veterinário trabalha, o que faz, como é, como são as cirurgias. Basicamente, o andamento do curso. O que mais vocês têm aqui para mostrar, né, alguns animais empalhados? Então, a gente trouxe alguns animais empalhados da área de silvestres, que é uma área que tem pouco desenvolvimento aqui na universidade, mas que tem bastante interesse por parte dos alunos. E temos também banners de diferentes setores do HVU para demonstrar o funcionamento para os estudantes que querem saber como funciona. E, Gustavo, a gente viu aqui, né, o banner da TecVet Junior, que também está com a camiseta. Explica para a gente o que é a TecVet. Bom, a TecVet Junior é uma empresa júnior. Nós temos orientação dos professores e trabalhamos com projetos de assessoria e gerenciamento em propriedades rurais externas. Nós temos bastante apoio do curso de medicina veterinária e estamos sempre relacionados ao hospital. Nós prestamos assessoria, tanto em nutrição, reprodução, manejo de pastagens e propriedades externas. E isso é um diferencial para a gente, porque nós temos um contato com o mercado de trabalho, que é uma coisa que na universidade não se encontra. Com certeza vai cumprimentar muito na formação de vocês, né? Certamente. Bom, então, muito obrigado, Gustavo. Esse foi o estande do Hospital Universitário no Descubra UFSM. Vitória Londero, para a TV Campus. Quem vem para o Descubra percebe que toda a estrutura do evento está repleta de flores. A decoração é resultado do trabalho do curso técnico em paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM. Todos os anos, eles são os responsáveis por trazer a natureza para o evento. Todos os anos, o técnico em paisagismo do Colégio Politécnico é convidado para enfeitar o Descubra UFSM com as suas flores e cores. Eu estou aqui com a Claudete, que é aluna do técnico, e vai nos explicar um pouquinho mais sobre como funciona essa decoração. Claudete, bom dia. Bom dia. Bom, como é que funciona? Vocês são convidados? Como vocês escolhem as flores? O curso de paisagismo do Politécnico é responsável por todo o projeto paisagístico da feira. Então, nós dividimos em duas etapas. Primeiro, a gente monta o projeto paisagístico no papel, como vai ser determinadas estandes. E depois, o setor de floricultura do Colégio Politécnico fornece as plantas e as flores para ornamentação de todo o setor. Inclusive, vocês viram lá na entrada, que está muito bem ornamentado. Em todas as estandes está a marca do nosso curso. Qual que tu acha que é a importância de ter essas flores por todo o lugar? Ah, a importância dessas flores é para ambientar, dar uma alegria. Inclusive, a sala onde o pessoal faz o descanso, ali eu estive visitando. O pessoal para, dá uma descansada, faz aquele bate-papo. E também faz a harmonização do ambiente, né? Deixando alegre. E o verde, né? Faz toda a integração agora com os projetos de sustentabilidade da universidade também. E vocês recebem algum retorno do público elogiando a decoração? Ah, com certeza. O nosso retorno está sendo muito bom. O pessoal ficou encantado com o projeto que foi apresentado esse ano. E também, né? As flores é responsabilidade do nosso professor, doutor, professor Marcelo Rodrigues, que com uma antecedência de três a quatro meses, a gente já começa a preparar as mudas. A gente faz a semeadura, faz o transplante e deixa as flores bonitas como estão agora para esse nosso evento. Muito obrigada, Claudete. Ok, estamos à disposição. Então, quando precisarem de flores e projetos paisagísticos, venham até o curso técnico de paisagismo do Politécnico. A TV Campus vai continuar com a cobertura do Descubra UFSE. Jocely Lima, para a TV Campus. Na edição do Descubra, 190 ônibus das mais diversas cidades do estado estiveram presentes ainda no primeiro dia do evento. Isso mostra o interesse das escolas públicas e particulares de fora de Santa Maria em conhecer a nossa universidade. Conversamos hoje com o pessoal de São Luís Gonzaga, que veio aproveitar o Descubra UFSE. Estamos aqui nas portas do Descubra UFSE, na frente ali do centro de eventos, onde tem uma excursão vendo de São Luís Gonzaga para conhecer o Descubra. Começou com a Priscila aqui. Priscila, você está no ensino médio? Sim, no terceiro ano. E você veio aqui para o UFSE para conhecer mais, quem sabe para vestibular para o UFSE? É, sim, eu já tenho meu curso definido. E qual é? Medicina. Gostou do estande da medicina? Sim, adorei. Deu para reforçar? Deu para querer fazer? O pessoal me explicou certinho tudo. Está certo. Está certo então. Mariane, 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 você veio aqui para o Descubra UFSE também para já saber do curso ou a que deu para escolher? A que deu para escolher. Qual é o que escolheu e por quê? A administração, porque me explicaram bem. O estande estava legal da administração? Bem legal. E para controlar toda essa gurizada que vem fazendo agito de São Luís Gonzaga até aqui, temos ele, o Glorioso Motora, que vem dirigindo de lá até aqui ouvindo barulho. Qual é o teu nome, amigo? Paulo Roberto. Paulo, muito barulho, a galera muito agitada? Ah, a galera boa, agitada, hein? Fundamento. Fazendo festa então? É, com certeza. E como é que tu se sente levando a galera que pode, quem sabe, descobrir o seu sonho, descobrir o que quer fazer para o futuro? Olha, cara, me sinto muito bem carregando esse pessoal aí, profissão boa, escolhi aí, com certeza um pessoal aí maravilhoso desse aí. Conhece bastante gente, né? Bah, futuro promissor aí, né? Olha só. Então tá certo, pessoal, eu sou o Matheus Joguquerque para o Descubra, UFSM. E a nossa edição vai ficando por aqui. Acompanhe pelas redes sociais e pelo canal 15 a cobertura especial da segunda edição do Descubra. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto